Sai do beijo, seu menino, vem com ele, alvaro nas teclas Vem na dança do Titanic Não precisa procurar, hoje é só a riqueza Melhores DJ, já não há o Titanic Não precisa procurar, hoje é só a riqueza Por isso eu te convido pra dançar o Titanic Você é nova das teclas Vem comigo Alô, pegada de ferido